Humberto, Romeu, abre bem agora, a Carlos Manuel, muito bem, em vídeo adversário, o centro, vamos ver, cabeceamento, a bola da barra, agora sim, uma grande ocasião para a equipa portuguesa chegar ao golo. O jogo e obrigar-se a equipa sueca depois a vir um pouco mais para a frente, na expectativa do empate, e aí sim o jogo ganharia outros campeantes, mas não houve golo e agora vamos ver o que é que vai acontecer, Nené, a demorar muito, incrível agora o ramato e grande defesa de Ravela, bom trabalho de Nené, de facto, mas também tardou muito a decidir-se por aquela execução, foi perfeito, ele puxou a bola para o seu pé direito, ganhou espaço para um ramato ali ao ângulo, mas Raveli muito bem, em um voo espetacular, consegue negar o golo, mas não sabemos o que teria acontecido se Nené procurasse escapar-se logo pela esquerda para conseguir depois visar com o ex-tabilismo ao contrário, agora o remato com o cabeceamento de passos de Romeu para um desvio de Raveli, protestas, ainda Allan, mete lá no meio, ramato e golo, é o golo da Suécia, remata a meia volta, foi de Larsson, e aí está como a injustiça acontece neste jogo, a equipa sufeca que nada tinha feito, já o tínhamos dito ainda bem há pouco tempo, eu preciso ganhar ali, tenho a habilidade de meter a bola numa fresta por um buraco, mas é difícil criar esse buraco, está um remato agora de Jordão, mas ao lado, Portugal terá que tentar, de facto, o remato faro da área, esses jogadores estarão mesmo, se sintam maltratados, se perseguem outros objetivos, livre para a Suécia, remata, a bola, sei lá lá, na maneira curta, a bola para Romeu, no centro, e falhou ali, então, um déjà vu, e já começa a enjoar um pouco, Gabriel, tentava escapar, se consegue, neste assalto, a centrar, cabeçamento do Pietro, e golo, é golo, Portugal, e agora Raveli, a empurrada, Cássio Manuel, não está, e agora a fingir ser gravido, que Raveli é, de facto, um artista, um grande artista, e agora batido nesta cabeça, foi o garante de Pietro, depois do centro de Gabriel, que ganhou o lance ali, um momento desesperado, ali destas torres suecas, é Pietro que consegue um golo nas alturas, não deixa de ser curioso, mas um centro de Gabriel, muito bem, o cabeçamento, um lance em tudo idêntico ao lance há pouco com o golo, e mais uma empurrada. Um remato do diante é português, daquilo que poderia ter sido já dois golos falhados pela equipa da casa, agora atenção, é incrível, Humberto teve aqui a grande ocasião para fazer o 2-1, mais uma defesa com o pé de Raveli, 3, ali a sobrevar a área, colocada na zona frontal, corte já o alívio da defensiva portuguesa, a insistência dos suecos, está Nilsson, o centro, e golo, é o golo da Suécia, é incrível como acontece este lance com o person, ali a aparecer, entre os dois jogadores que entraram nesta segunda parte, Nilsson e Persson, e depois, Persson ali, de Persson no penúltimo minuto de jogo, fazer o 2-1, um resultado altamente injusto, e cá está, final da partida, Ronald Bridges a dar por fim do encontro, vitória da Suécia, nos tais a luz, sobre a seleção portuguesa, por duas boas a uma, marcou a Larsa nos 39.